Boa tarde, vamos a oração do Salmo 91. O Salmo 91 é um Salmo de proteção para você, para a sua casa e para a sua família. É um Salmo de guerra para quebrar todo o mal. E ele tem o poder de trazer as bênçãos sobre você, sobre a tua família e a tua casa. Vamos orar juntos o Salmo 91, para trazer para você a vitória e que esse Salmo se cumpra na tua vida em cada versículo. Ore comigo, repetindo as palavras ou mesmo mentalmente, para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas no Salmo 91. Então, já quero lhe pedir que você deixe o seu pedido de oração aí nos comentários. Você pode deixar o seu propósito que você está fazendo comigo por sete dias. Você pode deixar o nome dos seus familiares, para que eu ore com você nome a nome. Eu vou apresentar a tua família a Deus. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, aperte a palavra em vermelho, inscrever-se. Fazendo isso, você vai receber no seu celular as orações do Salmo 91. Vamos orar agora o Salmo 91. Prepare o seu coração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra. Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Ó Pai, nós nos refugiamos agora, nesse momento, debaixo das tuas asas e vamos descansar a tua sombra, porque nós cremos nesse salmo para a nossa vida. seja o nosso refúgio, a nossa fortaleza, porque confiamos em ti. Nos livre, Senhor, do laço do passarinheiro, nos livre da tentação, nos livre da morte, Senhor. De dia e de noite, o Senhor é quem nos guarda. Não temeremos mal algum. Senhor, visita a nossa família. Não deixa a praga nenhuma alcançar. Não deixa a doença chegar. Guarda a nossa casa. Dá ordem a anos a respeito da nossa família para guardar em todos os caminhos, livrando e protegendo de todo o mal, porque nós confiamos em ti e nós também te amamos. Em nome de Jesus. Amém? Antes de fazer a oração agora por você, a oração forte, eu quero te pedir que deixe o seu gostei. Deixe aí embaixo. Quando você clica no gostei, você avisa ao YouTube que essa oração é importante para você, é relevante. Então, o YouTube envia para outras pessoas. Então, faça isso agora. Agora, agora eu quero orar por você. Ó Pai, em nome de Jesus, passa com o teu poder agora do alto da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo o mal, todas as trevas, tudo que vem no pensamento, o vazio no peito, o pensamento de morte, eu repreendo. Eu repreendo agora a fraqueza nos ossos, o desânimo, eu repreendo, eu quebro agora todo o mal, seja destruído. Se entrou por um caminho, você vai sair por sete agora, em nome de Jesus. Amarra, diabo, em você, toda a sujeira, toda a doença, todo o desânimo, todo o vazio, toda a opressão mental, toda a dor. Seja amarrado agora no mal, em nome de Jesus. Seja desfeito agora toda a obra de feitiçaria. Seja quebrado agora todo o trabalho feito, toda a praga mandada, seja agora desfeita, quebrada, destruída, em nome de Jesus. Tudo que foi lançado contra essa vida, agora eu revogo no mundo espiritual, toda a maldição, toda a palavra. Seja agora quebrada, destruída, toda a praga, em nome de Jesus, toda a inveja, seja agora quebrada. e eu ordeno agora a todo o mal dessa vida, da casa dela, da vida, da família dela. Pega o que é seu agora e em nome de Jesus, saia pra nunca mais voltar. em nome de Jesus. Onde você está? Receba agora o alívio. Receba a paz dentro de você. Que bom, que alegria, né? Estar dessa forma agora aliviada. Agora vamos orar junto a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Você pode orar comigo repetindo as palavras ou mesmo mentalmente. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ó Pai, nos visita, Senhor. Visita o nosso lar. Senhor, que o nosso lar seja um pedacinho do céu. Que haja paz dentro da nossa casa. Que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja feita no meio de nós, na nossa casa. Não nos deixe faltar o pão de cada dia. Supre as nossas necessidades. E assim como nós nos dispomos a perdoar, nos perdoa também, Senhor. E não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair no laço do diabo, mas nos livra desse mal. Pois nós reconhecemos o teu poder, meu Pai, e o poder do teu filho, Jesus. E que a honra e a glória seja dada ao Senhor. Que todo o mal da tua vida seja quebrado agora. Que o Senhor envie anjos à tua família pra guardar e pra livrar. Receba o livramento da parte de Deus. Receba a bênção do Salmo 91. Toma posse dessa oração. Que a vitória esteja sobre você, a sua casa e a sua família. Eu quero te convidar a colocar um propósito nessa campanha do Salmo 91. Faça sete dias, porque sete é um número da perfeição de Deus. Sete dias um propósito de fé. E eu tenho certeza que Deus vai responder a tua oração. Agora, envie essa oração para seus amigos e familiares compartilhar pelo WhatsApp e envia ao grupo da família, aos familiares, às pessoas que necessitam também de uma bênção e de uma vitória. Eu tenho certeza que elas vão te agradecer. Fiquem com Deus, Deus guarde a sua vida e Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Obrigado.